E aí galera, beleza? O que que fala? É o Thiagão do canal Demoidonard Pessoal, seguintes estamos aí de volta em Overwatch Dando início ao 28º episódio, modo competitivo da 10ª temporada Galerinha, faltam poucos dias aí pra gente acabar, quer dizer, pra acabar a temporada A 10ª temporada, enfim pessoal, então vamos lá, vamos detonar E como você pode comprar o nosso canal, o último vídeo aí, a gente detonou literalmente Os inimigos vão tomar de pá correr, mano, a gente fez história do jogo Literalmente, na verdade, a gente tem feito história aí Em toda temporada, a gente tem ganhado muito, muito mais do que perdido Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante porque nas primeiras temporadas do Overwatch Quando eu comecei a jogar, a gente começou a jogar, era um boçal, digamos assim E agora a gente conseguiu aí se superar, estamos aí mandando um V no jogo E detonando e fazendo a diferença entre a vitória e a derrota, pessoal Então vamos lá, chegando no canal, o 28º episódio, modo competitivo da 10ª temporada Infelizmente hoje, nosso querido Bruce não está aqui, ele está no quarto com a minha esposa, dormindo Mas ele está sempre aqui, daqui a pouco ele baixa a porta, ele entra e vai voltar a ser a estrela do momento, tá pessoal? Então vamos lá, e eu já peço, por favor, se você quiser deixar aquele like Carrega aquele like, tudo então galera, por favor, se inscreva no nosso canal E ativa aquele sininho, dessa forma que você faz essa sequência de golpes aí mortais Desculpa, você ativa essa notificação e quando a gente publicar um vídeo no YouTube Você vai receber um tablet no celular, notebook, facebook e no YouTube, né? Também, onde você estiver você vai receber nossos vídeos, vai poder acompanhar todos os lançamentos aí do mundo dos games Valeu pessoal, não partiu, foi, acion! Vamos lá, mano, temporada termina em dois dias Uau! Colônia Lunar Horizon, eu não gosto desse cenário, mano, não gosto É o único com a arena que eu não gosto Vamos tentar, vamos lá Moira Ultimamente eu tenho jogado muito com a moira, mano, muito Caralho, vai começar assim, mano Beleza, vambora Entrando no templo de Anubis A ciência revelará a verdade Não se preocupem, queridos, a cavalaria chegou Já teve aquela sensação de déjà-vu? Olá Marcado Vamos tentar de novo Meu beijo Voltei Bloqueando os inimigos Na hora certa Aê É aqui, Mount Beleza, vamos lá Vamos lá Vou de soldado 76 dessa vez Nenhum curadeiro? Beleza Vou de moira, então Só um tanque, só um curadeiro Alguém se habilita pra botar um curadeiro a mais? A ciência revelará a verdade Nós temos E aí Como que nós temos Tá, é verdade Vamos lá Não, ele não Não Whiston Vamos de Whiston Vamos lá Os adversários atacarão em 30 segundos Mal posso esperar Para ver vocês em ação Oi Oiê 5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Estão batendo Pro revised Yay Green O O O Pre Vediu Apenas Estou Arrada Mundial É Vabad Beleza, vou ver que eu tenho que mudar, de repente a moeda seja o momento melhor, já estou terminando Boa! A gente está muito mais fácil do que a gente, não perde o medo Olha ai Vamos dar estratégia, está muito ruim Vamos tentar Vamos lá, vamos lá Venham comigo Meu Deus, estou muito forte Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Não resistam Eu preciso de cura Já tem medo Meu Deus Meu Deus Caralho Mano Ainda não acabou Vamos lá 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 Estão indo bem Estão indo bem, estão indo bem, galera Isso aí Não deixa as escaras passar não Vamos lá Vamos lá Vai Irmanda adores Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Vamos lá, vamos lá galera, 40 segundos 30 segundos galera 10 segundos Valeu Aê, uhul Mandada 1 galera Boa Desculpa aí Vamos lá Selecione o seu herói Deixa eu ver aqui Vamos lá Vou te lucir galera Mais um curadeiro Tem 2 tanques Vou fazer aqui o seguinte Vamos ver aqui Ah não A gente tem que deslucidar E aí E aí pessoal, beleza? E aí parceiro Beleza Você tá de Mercy né? Exato Você acha melhor jogar de Vou botar mais um curadeiro Ou vou botar um de ataque De ataque Que a gente Deixou chegar Eu vou tentar Se não der certo Eu vou trocar pra Moida Não seria melhor Não seria melhor Se botar o Bastion só depois que Capturar o objetivo Pra ele ficar Na carga Aí o Bastion virava um Reinhard E Quando capturasse o objetivo Botava o Bastion em cima da carga Eu estaria atacando Vamos lá Vamos ver se a gente consegue chegar Estamos chegando Deu certo Eu vou te... Eu vou te... Oh... Vou fazer o seguinte Não tá dando certo não Vamos botar pro... Tá bem indo bem com o Soldado 76 Vamos lá 1 a 0 Vamos conquistar o objetivo Cadê? Não tem ninguém pra avançar não? Não é objetivo? Eu vou avançar Eu vou avançar Deu Deu Tô avançando Tô avançando Vem Se cura Oh meu deus Boa, valeu Valeu, tô chegando Invadindo, 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 invadindo Dano, dano. Atrás, atrás aí, do seu lado. O Zenhata. Capitulando o objetivo. Capitulando o objetivo. Fica perto de mim. Já tô de ult pronta. Meio. Meio atrás. A trama, a trama. Vobó, tá dando certo. Continua, continua. E eu vou ficar escoltando eles. Vou ficar protegendo. Vai. Eu vou tentar pegar os caras de surpresa. Boa, na frente, na frente. Boa. Aí, cura. Cura. Agora, Basha morreu. Ai, o dom de Ujisop não. Congelei, congelei. Boa, boa. Se a gente consegue. Ah, droga. Não cheguei a tentar curar a dica. A carga. A carga. A carga. Boa. Boa. Herói Vitória. Boa. Ganhamos. Mas a gente nem chegou na segundo ponto. Porque a gente rodou mais, foi isso? A gente rodou mais, foi isso? A gente rodou mais, foi isso? Não, a gente chegou na carga onde eles pararam. Ah, por isso que a gente ganhou. Olha o cara trouxe. Vamos jogar outra. Vamos jogar outra. Aí, já tinha um inimigo. Só teve um inimigo. Vamos jogar outra. Vamos jogar outra. Ou você pode se animar. Vai. Então, continua aí na equipe então. Vou continuar. Ai, subi de ponto Caramba, velho Eu tava 1507 Desci pra 1382 Aí eu que tô com 840 Ah, bandido Já puxei uma Chegando no Observatório de Brautas Nossa, tinteira Ah, saiu um cara agora, só porque eu falei Ah, daqui a pouco entra Tem mais dois saíram Cara, você tem uma personagem que eu não consigo jogar, é a Twacer A Twacer é massa Eu não consigo jogar com ela, mano Eu já tenho os dois spray dela Eu já tenho o spray, o pixel e o bonitinho dela A gente tem quatro, quatro contra quatro Cara, eu tô tão feliz, eu consegui três conquistas hoje, que delícia Eu consegui dois pixels e um bonitinho Rapaz, isso é bom demais É porque você nunca... Ah, tá Ah, tá A gente tem o observatório 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 Saiu de novo? Ou não? Por quê? Não Não, não saiu não, vai continuar Eu vou... Deixa eu ver como é que vai ficar nosso time Se for necessário, eu coloco outro personagem O DA é colocar dois curadeiros, dois tanques e dois de frente, né, ofensivo, né A gente tem dois tanques, né, não, um tanque Tem um, tem a DVA, tem a DVA, né Tem você que tá com o Samurai aí, eu tô com a Moira É, tem dois, acho que tá bom, só tá faltando mais um tanque só É, vai dar certo Entendeu? Na verdade só... Ah, beleza Ele colocou o Lúcio Entendeu? Se tivesse pra trocar, se o Bastion trocasse pra um Winston ou pra um Reinhardt, daí ficaria melhor também Ou então pra Oriza, por exemplo É, vou botar um escudão aqui na nossa Eu vou botar um escudo Vamos lá, eu vou... Tá vendo, tá vendo, ó, como é que tá dando certo Cadê o curandê? Cadê cura, cura Morri Tem como Ai, ai Tinha uma Tracy no meio aqui, ó Vamos lá Tá dando certo aí, viu A Tracy morreu Ah não, tá aqui, pulando Vamos lá Eu vou dar uma volta aqui por trás, só pegar aí de surpresa Olha o menino McCree que me botou pra dormir Ai, nas costas Eu acho que eu jogaria melhor nessa fase aqui de sombra A gente tá indo bem A gente tá indo bem A gente vai ganhar outro, hein Não é gostoso quando a equipe trabalha junto Eu tô abrindo caminho pra ver se tem inimigo Meu Deus, fiquei preso aqui Você me ouviu? Ouvi, ouvi Eu tô indo na frente pra ver se tem inimigo Pra pegar aí de surpresa Tô dando a volta Porra, não deu certo Ai, nas costas Nas costas, aqui, ó Tomei um dano Não sei de quem foi Beleza, 2x0, hein Agora é o final Vou ajustar com vontade do tempo Pelo menos Atrás, hein, hard Atrás, aqui, ó Atrás Tá subendo? É Merda Morri Vamos lá, de novo, de novo Tô muito bem 2x0 Deixa você ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Você vai ganhar de primeira, hein Lutar? Sutei Pegou ninguém Aí, pegou um Ah, droga Aí Macuí atrás Aí, boa Tamo quase, tamo quase Ah, morri, que droga Tamo voltando Eu tô com a onda do, do Tô na onda do Nossa, já tomei um dano cabuloso Aqui, morri Nossa, deu nem tempo de respirar Abate Re-iniciando os sistemas Vamos lá, galera Vamos se reunir de novo Ele não faz a força Vou ver se consigo Camperar daqui, ó Preciso de cura, cura, cura Abate Boa Que delícia Vai, vai Vai, vai Invade, invade, invade Merda Ah, troca Consegui Sai, Moira Ô, Moira chata do cão Se prepara que a play of the game é minha Cucuí, que red chat gostoso, né? Esse menino ranzo, inimigo Ah, bandido Tô voltando Tô voltando 6 a 0 6 a 0 Boa, a gente tem 2 minutos de vantagem Agora a coisa muda de figura, né? É A gente tem que ficar ofensivo, né? É Deixa eu ver Isso, oriça Eu ia falar pra pegar oriça Já coloca o curadeiro aí Corre, acho que tá boa Hã? Ah, sim Sim É, é, boa Não, acho que É porque assim Você tá bom Mas acho que de repente você botar um tanque também Ou um curadeiro Não sei Deixa a gente tá Se não der certo eu mudo Se eu morrer de primeira Porque eu vi Eu vi Eu vi o pessoal falar que quando A O A defesa é diferente do ataque, né? A gente tem que pensar que a defesa é diferente do ataque A gente tem que Ficar mais na Tentar segurar a carga, entendeu? Ficar aqui em cima, ó Pra atacar Beleza Pra ver quem é que tá jogando de inimigo É... Uma diva Uma window maker Ó, ó, ó Olha só A diva vai... A diva vai sair lá de cima, hein? E a window maker também já tá aqui, ó Lá Ó Ó Ó, onde eu tirei? Lá Ó, onde eu tirei? Eu saí de lá Ó lá embaixo quem vai sair, ó Ó Ó Ai Que Ó Ai Uou Ufa, não tem um feeling. Ah, morri. Cuidado com a window maker lá em cima. Boa, matei um. Eu estou de mercy agora. Espera, matei um. Espera, matei um. Beleza. Olha, a D.Va atrás, a D.Va atrás de você. Você está tomando dano da D.Va. Meu Deus, não vi. Beleza, ressuscita, ressuscita. Não dá não. Eu tentei, só que a D.Va me tirou do lugar. Minha parada foi embora. Vamos lá, vamos segurar essa carga. Minha parada foi embora. Viraram do lugar aqui. Tem um... o Bashan está precisando de dano. Bota a cabecinha aí para poder voar até tu. Ai, nossa, o Lúcio morreu aqui. Pô, voa, voa. Seis segundos eu consigo reviver ele. Vai. Vai. Ah, não conseguiu. Tá, bota a cabecinha. Boa. Tá, vai empurrar a carreira. Vou segurar aqui a carga. Vai. Eita, mandando. Ó, eu... Ó, lá. Boa. Eu vou ficar segurando a carga, você me protege. Eu estou atrás aqui do espelho. Tá, eu vou ficar segurando a carga, ela vai ficar voltando. Tá olhando para trás para ver se tem alguém que ela se for. Cadê? Precisa de por aí. Aqui. Ah, droga. Morri. Morri também. Quando eu fui reviver o Lúcio... Faz esse negócio. Ó a parada ali em cima de mim. Sacanagem. Putz pronta. Preciso voltar para minha equipe. Bora, Lúcio. Vamos lá, vamos na onda do Lúcio. Eita. Já tem a... Segura a carga, não deixa eu chegar não. Estou aqui, estou aqui. Me segura aqui, eu não vou deixar esse... Vai pro teste, pro teste, pro teste. Aumentando o dano aqui. Agora cura, cura, cura. Ó, eu estou tomando dano, estou tomando dano. Eita. Como é que essa ult me matou de cima? Ah, porra. Ali é de cima. Eu estava voando. Eu voando a parada ali, me matou. Ih, roubado do pão. Vai, vai, dá, dá. Vai, vai, dá, vai, dá. 3x0. 3x0. Parece que nem o jogo do Brasil. Voltando, voltando. Vamos lá, vamos lá. Vai, cadê o Lúcio? Eu estou aqui, para trás, para trás. Estou curando a D.Va. Atrás, 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 atrás aí, ó. Zenhata, ult. Escudo. Vai, segura, segura. Ela, que drama. Segura, segura, segura. Ae. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Nossa. Voltando, 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 voltando. Boa. Muito legal. Muito legal. Vai, toma a Lúcio. Uhu, 3x0. Ae, caramba. É o resultado do jogo do Brasil, quarta que vem. Quarta, é. Olha lá, desgranado. O boom é playoff no game. Ficou tão legal, velho. Esse desgranado. Tem que jogar. Mas o... O jogo... O jogo... Você sabia... Você sabia, ô? Fala. Sabia que o jogo rouba? Outro dia, eu fiz uma aniquilação de equipe. Eu matei os seis jovens só. Na teoria, a aniquilação de equipe são seis, né? É. E aí, o cara que fez um abatimento duplo levou o destaque da partida. Dá pra entender isso? Sacanagem. Pois é. Eu fiz uma aniquilação de equipe, matei todo mundo com a VBA. E o cara que ganhou a partida, levou a partida. Dá pra jogar mais outra. Vamos jogar? Sabe o que você quer jogar? Bora. Bota aí. Já botei. Eu vou estar aqui até umas duas da manhã. Esse aqui é gostado de jogar. Esse aqui é gostado de jogar, hein? Eu quero subir meus pontos mesmo. Quero comprar arma dourada da sombra. Você joga profissionalmente? Não, eu tava em 1507 e desci. Um bocado. Já era prata, virei bronze de novo. Nossa, me deu um ódio mortal. Ah, normal, cara. Eu tô com mil agora. Mil e um? Fica de boa. Eu jogo todo dia. Tá mil e um? Tá mil e um então. Aham. Nossa. Mas eu não ligo muito pro ponto não. Eu quero é me divertir, entendeu? Eu liga... Eu quero é... Comprar arma dourada pra... Tá ligado, né? Status. Ah, sim. Aí o cara fala, pô, ele tem uma arma dourada da sombra. Que louco. Mas isso dá... Mas isso dá alguma vantagem? Vantagem? É vantagem pra você? Tipo, você ficar mais forte? Não. É tipo um skin. Não adianta nada. Na verdade, só vai botar você pra jogar com os jogadores mais forte ainda que tu. É meio que mais vantagem. Mas é legal. Ah, sim. Mas você sabe... Você sabe como ver os adversários... Escolher os adversários. Tem como você escolher, né? Escolher? É tipo assim, por exemplo. Quando entra na partida... Na partida de espera. Geralmente, o... Os adversários que... Que estão lá no mal de espera são os que você vai jogar contra. Você tá jogando pelo computador? Não. Pelo PS4? É. Então, aí você sabe aquele... Aquele botãozinho do meio do videogame? O touch? É, o touch. Aperta ele que vai aparecer os seus aliados e os seus adversários. E aí você... Hã? Aí você compara... Você soma as habilidades de todos os seus aliados e dos seus inimigos. E aí você vai ver o poder que o seu time tem. Entendeu? Como é que faz pra ter 5 estrelas? Aquele... Macri tinha 5 estrelas. Eu quero... Também quero ter 5 estrelas. Bolada. Vamos jogar. Eu não gosto desse mapa, velho. Eu perco pra caramba nesse mapa. O mapa é difícil pra caramba. Não é nada. Vamos lá. Vamos defender. Defender, 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 defender. Eu já ganhei uma play of the game aqui com o Gage. Uma... 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 Eu vou de... Eu vou de soldado 736 de novo. Ah, não. Peraí. Tá, vai, vai. Não, ela não. Qual foi? Tá ali. Tá ali. Deixa eu botar uma galera da sombra. Tank. Ui. Pegou a... Será que dá certo? Tá. Rard? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Quando eu uso o Reinhard, eu fico mais defendendo do que bater nos caras com bater. Mas o Reinhard, o Reinhard, ele tem uma vantagem. Ele segura bastante a... Os inimigos, entendeu? Entendeu? Então... Por mais que você perca, você tem que pensar num time. Entendeu? Eu não jogo pra matar com o Reinhard, não. Eu jogo mais pra segurar a equipe. É, então. Ele ajuda bastante. Onde eu que deveria estar? Massa é quando vem uma D.V. Aí eu tô de Reinhard. Aí, ó. Eu vou ficar aqui do teu lado. Ah, tu tá jogando sword. Cadê mim? Tô vendo. Aí, ó. Olha o Reinhard aí. É, eu achei melhor botar... Ai, ai, ai. Eu achei melhor botar um ataque. Botar um ataque pesado. Não, eu não consigo jogar de guerra, não. Vou pra Oriza. Tá. Então, apanha Oriza. Eita, já? Não, 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 não. Nada de descanso para os soldados. Voltando, voltando. Thank you. Que que é? A D.Va jogou pra caramba agora. E aí, D.Va? Matou todo mundo? Eu preciso de cura. Cadê cura, D.Va aí? Ai, já tá aqui. Tô aqui. Eu vou ficar aqui na arena, onde está o objetivo para proteger, caso... Ah, D.Va me matar. Ai, morri. Olha esse Batman, cara. Nata geral, não é o Batman? Eu tô sozinho aqui. Alguém pode vir? Já tenho, já tenho. Dei ataque. A gente tá tomando ponto. Vai. Deixa não. Vai, vai, vai. Cadê o ataque? Ah, a parada não puxou o bicho. Vai, 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 vai. Só precisa ficar aqui. Pronto. Aí, cansa. Boa! Aí, você sai quebra esse escudo. Droga, não consigo quebrar esse escudo direito. Vai, 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 vai. Vai, vai. Ah, bandido. Tava dourada. Como é que você me matou? Que roubo do cão. Perdido. Pegaram. Eu vou mudar o personagem. O meu tá fraco. Eu vou dedicar com o Ed. Agora, acho que a gente vai conseguir melhorar. Porque... Eu jogo bem com o Ed. Eu saio tacando bomba pra tudo quanto é lado. Ai, vida, vida, vida. Nossa. Eu eliminei ele. Eu eliminei ele. Sabia que tu é a primeira pessoa que presta que fala no chat de voz? Hã? Tem umas pessoas que, quando perde, começam a xingar no chat de voz. Não dá uma raiva quando isso acontece. É. Não, eu gosto de jogar com o Minamo. Não. Ah, esse cara fica xingando o Micróf. Eu gosto de combinar o ataque. Não tem graça jogar sem falar. Eita. Aqui o Zenhá tá roubado do cão. Vamos lá, vou ficar atacando bomba aqui, vou deixar os caras passar aqui não. Cadê? Eu acho que a Eurissa não tá dando certo, eu vou botar a Nila Mercy. Pode ser. Droga, eu já tava com o ult pronto, era pra eu ter usado antes de trocar, que droga. Ô, coloca aquela, coloca aquela, aquela que coloca a sentinela, sabe? Simetra. Simetra, não joga simetra não. Jogar simetra é a mesma coisa que jogar a copa fora. Just this rain plan of life. Tô voltando. Ah, bandido. Opa, eu tô com a roda máxima. Eu vou soltar a roda quando eu renascer. A roda? A roda! Ah, sim. Sim, 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 sim. Tô com a roda máxima. Cadê a roda pra procurar? Aí, tô te colhando embaixo. Lá vai, lá vai! Ah! Aí, porra. Se ele matar quantos com essa roda? Ah, não matei nenhum, ninguém apareceu. Tinha um... Tinha um... Reinhard do seu lado. Parece que tem alguém aqui em cima dessa parada. Minha jumpratch ali vem. Pra ver se eu fizer de grida aí. 60 segundos! Ai, dano. Eu tô precisando de grida mais aí. Vai, vai. O que roubado velho, eu tô voando como é que... Ah, o jogo tá roubando pro meu lado. Tá não, canta. Como é que o diacho da roda me mata se eu tô voando? É porque eu tenho um... Um spawn. Ai, 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 que eu vou morrer. Droga, aqui não dá mais cura. Merda. Pô, sai daqui, pô, essa... Pô, a Pharah tá aqui me camperando. Tá deixando eu sair. A Pharah inútil. Pô, não tem ninguém aqui, véi. Só tem inimigo, eu vou morrer. Não tem jeito. Vou morrer. Nossa. Não aparece uma aliada. Oxe. Morreu. Tu já percebeu, véi, que pra conseguir o bonitinho da... Da morte é difícil pra caramba? O quê? A gente tá dando um show aí, véi. Faltam 60 segundos. Vamos lá, 60 segundos. Você tá jogando no PC? Não, no PS4. E essa joada de tecla aí? Hã? Habilitou o teclado no PS4? Não. Isso é a joada do controle? Tá saindo barulho daí? Tá. Tá. Nossa. Tá massacrando o controle. Não, eu tô jogando, eu tô apertando normal. É porque o microfone tá perto do controle, deve ser isso. Ah, eu tô com 90%, tá? Ah, eu tô com 90%, tá? 96%. Ah, roda, 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 roda. Tá, tá. Mãe de 4 da manhã eu vou. Droga. 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 Ai! Dá o cara pra dormir, que sacanagem. Perdemos. Bom, pelo menos ali eu não tentei, pra gente vai ter que atacar mais rápido do que eles. Não para, não para, não para, não para. O ataque começa em tempo. Pô, eu nem falo, é, desculpa, é só o nome? Qual é, só o nome? É. Meu nome? Meu nome é Thiago. Bom dia. Eu tô... Quer falar, eu tenho um canal no YouTube. Depois a gente me segue lá pra gente jogar juntos de novo, outro dia. O nome do meu canal é Demolidor Nerd. Tu tem bem cara de nerd mesmo, hein? Mas você nem me viu o rosto ainda. Você nem me viu meu rosto. Putz. Que uma coisa de nerd. Ó, ó o Symmetro Bono aqui, ó. Ai! Polícia, polícia, polícia. Cadê então? Vamos lá. A defesa deles tá bruta, hein? Eu vou de Reinhardt. Eu vou, eu vou de Reinhardt. Eu vou de Reinhardt e vou... Vou sair invadindo tudo. Vou curar, curar. A defesa deles tá muito bruta lá. Vamos lá, barreira, barreira. Protege aqui. Jesus Cristo. Porra. Ult pronta, ult pronta. Tá dando certo. Tô voltando. Tô voltando. Só pra falar. Morrei. Nossa, velho. Eles tão defendendo pra caramba. E se eu passar na frente deles correndo? Aí ele vai tirar a atenção dele e vocês pegam aí pelas costas. Vamos lá, tô invadindo de novo. Então eu saio invadindo assim, correndo. Aí eles vai perder a atenção. Aí é só pelas costas. Cadê? Ah, deve ter gente protegendo lá o Objeto. Certeza. A cura aqui, mulher. Ai. Nossa. Vai, avança. Vai, avança. Ô, tão revivendo essa oriça toda hora. Que ódio. Pusquitati falou que faltava ódio muito. Eu falo ódio. Boa, boa, boa. Vem, vem, vem. Segunda aqui. Vem, 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 vem. Boa, boa, boa. Vem aqui todo mundo, todo mundo. Ah, tem uma oriça. A oriça tá barrando aqui a gente. Ai, ai, ai. Quase, 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 quase. Quase, quase, quase. Ai, 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 ai. Boa. Quase, quente. Vai, vai, vai te embora. Boa. Ai, vida, vida, vida. Morre, seus filhos da mãe. Boa, boa. Ai, como é que... Boa, boa. Ae, vamo lá. Ai, 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 ai. Foi, foi, foi. Foi, mãe. . . . . . . . Ai 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 ai, preciso de cura Já vai, já vai, já vai Aqui aqui é cura, aqui é cura Ai 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 Foda Cagou no pau a Horiça aqui olha Esqueça Suapersona Ai 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 Faça fica me curando ai que eu vou ... Assim, eu vou guiar a carga Vou fazer uma barreira da carga Cura, cura, cura D ... solta o escudo Para poder recarregar a vida Para de usar o escudo ai Pra recarregar o escudo, que ele já ta quebrando A aurissa ta no fundo ai atacando Maurício saiu o time inteiro. Olha por aqui, olha por aqui. Meu deus. Tá andando, mas eu acabei de morrer. Vamo lá. Mestre me matou. Tô aqui, tô aqui. Voltei. Cadê a carga aqui andando? Ai, meu Deus. Boa. Lute pronta. Ai, tô sozinho aqui. Meu deus. Oh, valeu. Fui eu. Acho que você queria que eu morri. Empurrei você. Ai, droga. Essa simetra botou paradinha aqui em tudo que é canto. Ai, que personagem apelona. Por que eu não sei jogar com ela, velho? Na moral. Já? Bora, bora, bora. Chega lá e já voltar, viu? Vai, bora. Vai, bora. Meu deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, bora. Sai daqui, Mercy. Por que é que tá me atacando pelas costas? Boa, boa. Ai, ai, pelas costas. Ah, que ódio. Olha, as coisas. Vamo lá, galera. Vamos lá, nós conseguimos, nós conseguimos. Quem foi que eu estou agora? Foi o time inimigo ou foi o mais? Ai, 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 boa, boa, ai que metra felona no canto! Perdemos! Cura, Ramos, cura! Não dá nada, não dá nada! Tudo culpa dessa morte ai, oh! Não dá nada, não dá nada! Não dá nada! Valeu! Tá de boa! Não dá nada, não dá nada! Não dá nada! Não dá nada! Não dá nada! Valeu! Muito emocionante! Muita adrenalina! E foi uma partida extremamente épica e lendária pessoal! Porque a gente jogou 3 partidas ai, nas 3 a gente ganhou 2, só a última ai que a gente saiu perdendo. Mas valeu muito a pena, no total geral do desempenho, valeu muito a pena porque a gente esqueceu de nível, a gente jogou bem pra caraca! Fizemos novas amizades, né? E ganhamos, como a gente esqueceu de nível, a gente ganhou o que? Uma caixa de item pessoal! Então vamos lá! Verificar nossa caixa de item, quais são os prints que a gente ganhou dessa vez ai mano! Vamos lá! Beleza! Olha! Cara, é legal! Gostei desse... Vou dar só a prévia, mas eu não vou equipar porque eu gostei muito do meu! Beleza? Prévia? Winston? Beleza! Pera ai! Eu vou botar no lugar do Overwatch! Beleza? Olha! Prévia! Sensacional! Gostei mano! Muito, muito bacana! Torrado! Gostei! Vou até equipar mano! Beleza! Prévia! Sombra! Tá! Acho que isso aqui ficou legal! Beleza! Então é isso pessoal! Essa foi a nossa caixa de item que a gente ganhou em comemoração ao nível 49 que a gente chegou aí! Sensacional! Ficou quase nível 50, né? Nem eu esperei que ia chegar tão longe assim, mas graças a Deus estamos chegando aí evoluindo bastante e chegando a níveis que... Inimais naves! Enfim! Né pessoal? Então é isso! Vou ficando por aqui! Quero agradecer muito aí pelas visualizações, pelas comentários! Por você que está assistindo o canal e está seguindo a gente! Muito obrigado mesmo! Gostou do vídeo? Passe adiante com seus colegas, namoradas, esposa, ficante, amante, papagaio, cachorro, hamster... Enfim! Passa para todo mundo aí pessoal! Conhecer o canal e detonar junto com a gente! Valeu pessoal! Amanhã estamos de volta aí detonando esse jogaço! E você que jogou com a gente e quer jogar de novo? Deixa o seu like aí no comentário, no Facebook, no Youtube, no Gmail, onde você quiser a gente marca junto jogar e vamos jogar junto aí! Tá pessoal? Que a nossa intenção também além de jogar é fazer amizades e expandir aí nossos conhecimentos e trocar informações com vocês! Tá? Valeu pessoal! Abraço, Fausto e Amelidô! Tchau!